Após denúncias, o Serviço de Investigação à Paisana da Polícia Militar de Aldeias Altas, cidade localizada a 39 quilômetros de Caxias, prendeu um suspeito de tráfico de drogas, Francisco Leite, de 24 anos. Ele transitava pelas ruas com uma arma artesanal tipo cartucheira e ameaçava de morte um devedor. Com ele, foram encontrados, além da arma, 6 quilos e 545 gramas de maconha em seis tabletes. Na realidade, o serviço velado do 2º Batalhão já vinha monitorando esse cidadão já há alguns dias, justamente no sentido de tentar capturá-lo com essa droga. E nós estamos aqui trabalhando dioturnamente na Deias Altas, orientado pelo nosso comandante, o Major Jurandir. pede sempre para a gente nome de esforço no que tange, é prender esse tipo de marginal, é coibir esse tipo de comércio na cidade de Deias Altas. Então, nós estamos aqui dioturnamente trabalhando em prol da sociedade de Deias Altas. Sim, ele está sendo autuado em flagrante e, em seguida, a gente comunica esse procedimento à Justiça e ele será encaminhado à CCPJ. O crime é tráfico de entorpecente com o porte de arma sem resisto, arma ilegal.